Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Deu um bala no meu blanco. Quero ir lá. Vou lá. Quando quiser. Vamos ver se eu vou lá na quinta. Avisa que as doutoras vão. Tá bom. Vão guardar o seu lugar. Tá. Beleza. Bora ler uns beats aqui que os moleques mandam durante a conversa. Os beats é como os caras meio que pagam pra mandar umas... Vamos ler, velho. Pra falar umas paradas aqui pra nós. Só que nós vamos fazer uma pausinha de 3 minutos aqui rapidão só pra tu dar uma mijada ali. Vamos lá. Demorou? Então, ó, vai ficar mudo, hein? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Deu um bala no meu blanco. 2, 3. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.